Ela se impressiona e cai pro chat Nós tá nos flash Pula na bola com os menino De compromisso eu tô relax Não se compromete E de romance eu tô tranquilo Se for pra correr atrás de romance Dá um break Nascer na mente com o 5 ou 7 De naveira pelos recalcado Nós passa sorrindo Os bandida que não se impressiona Se enlouquece Elas cantam presente nos jet Nos persegue só que a gente Sempre passa batido Ela se impressiona e cai pro chat Nós tá nos flash Pula na bola com os menino E de compromisso eu tô relax Não se compromete E de romance eu tô tranquilo E as bebida que desce pra nós é o Jack E convoquei as mais sex Oi tu tá no meu jogo Tu corre perigo Mas elas não ligam e grudam pior que chiclete Se mosca agora é cheque Oi tu tá no meu óbvio É só apertar o gatilho E ela se impressiona e cai pro chat Nós tá nos flash Pula na bola com os menino E de compromisso eu tô relax Não se compromete não E de romance tô tranquilo Se eu tô com as onça no bolso Ela se derrete Caçadora de cash Quer pagar de vilão pra cima do bandido E o motivo que nos bico causa um grande stress Mas Mandela obedece O resumo pra banca clara é concedido A banca clara é concedido Ei A banca clara é concedido 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 Obrigado.